Ó, rapaz, rapaga, pessoal, fazer uma parada mais rápida hoje sem vinheta nem nada, sem perder muito tempo com introdução, peço então já de cara, dá o like aí, não esquece do like, escreva no canal se está inscrito, verifique a inscrição, ativa o sininho de notificações, siga a gente aqui nessa rede social, estou curtindo muito mais interagir por lado que por aqui no YouTube, está bem mais interessante aqui, tá bom? Então, ideia louca, eu paro de postar no YouTube e posto aqui, tá? Enfim, também peço para que você se inscreva no canal da Foxbit, está aqui embaixo, Discord da Foxbit, do qual faço parte do time da Foxbit e também peço para que você, com a gente fazer perdão, grupo free, grupo VIP, whatever, tá? Vamos ver o que está rolando com o mercado? Pelos fatos relevantes, pelo calendário econômico, a gente vem aqui pela cena interna, a priori, como está a situação no mercado de criptomoedas, que é nosso foco aqui, Bitcoin caindo 1,77%, Ethereum caindo 0,99%, BNB caindo 4,08%, Tether e USD Coins são moedas stable coins, né? Que são pareadas 1 para 1, tem uma paridade 1 para 1 com moedas fiat, dólar subindo e por aí vai, a gente vai dar uma olhada em tudo isso daí. Calendário econômico, né? Vamos ver o que aconteceu aí ao longo do dia, do dia de hoje, né? No caso, o dia aí 6 de outubro de 2022. Vamos ver. Começou a chover a internet aqui, complica. Tá aí, ó. Principais eventos econômicos aí do nosso dia, a gente começou às 5h30 da manhã com o PMI da construção lá na Grã-Bretanha, depois a gente passou aqui, teve um evento relevante do Banco Central da Europa, né? também, mas aqui o que jogou o mercado para cima mesmo foi os pedidos iniciais por seguro-desemprego, o qual estimava-se 203 mil e foram pedidos 219 mil, né? Isso daí, por incrível que pareça, mas não tão incrível assim, né? É um dado que acaba sendo positivo para o mercado. Mais gente pediu seguro-desemprego do que o estimado, mas isso é bom porque o pessoal tinha muito medo que se precisasse de trabalhadores não fossem ter, né? Então, até uma curiosidade, mas para o capitalismo é bom que tenha um pouquinho de desemprego, tá bom? Porque se você precisar de trabalhadores, você tem essa posição, tá? Então, isso acaba ajudando o capitalismo. Porém, nós tivemos pronunciamento aí ao longo do dia de 4 Fed Boys e isso daí simplesmente fez com que o pessoal chegasse à conclusão que o Federal Reserve, né? O vulgo Fed, ele fosse seguir aí com essa política de aumento de taxa para combater a inflação. Eu particularmente discordo dessa medida. É uma medida keynesiana, né? Extremamente burra, mas enfim, é assim que é feito no mundo todo e beleza, tá? E, claro, o aumento de taxa de juros, a gente tem uma dificuldade muito grande de ter investimento em mercado de variáveis, por isso a gente vê queda no mercado financeiro como um todo. Amanhã teremos o dado mais importante, assim, disparado, tá? Da semana. Primeira sexta-feira útil do mês e toda primeira sexta-feira útil do mês você sabe muito bem que rola o famigerado payroll, né? Que são os dados de pagamento, né? A folha de pagamento das empresas estadunidenses, exceto as indústrias agrícolas, empresas agrícolas, tá? Exceto empregos da área agrícola. Tá aqui, ó, relatório de emprego não agrícola dos Estados Unidos. Isso daqui é referente ao mês de setembro. A projeção é 250 mil, vamos ver se vem mais, vamos ver se vem menos. E a intenção é que venha menos e aí isso geraria um derretimento pleno no mercado, tá? Muito provavelmente a gente vai ver o mercado cair amanhã a partir aí das nove e meia. Então, sexta-feira não é um dia muito bom pra se operar em mercado financeiro. Quando a gente tem, então, primeira sexta-feira do mês, que é o payroll, a gente, o ideal é ficar de fora, tá? Mas, enfim, vamos ver alguns gráficos aí no qual a gente tem o petróleo Brent, né? Após a OPEP anunciar que vai reduzir a produção de petróleo diária pra fazer uma redução de 2 milhões, se eu não me engano, né? 2 milhões de toneladas. A gente teve, claramente, um aumento no preço do petróleo, né? Isso daí acaba favorecendo a Rússia, de uma certa forma. E, inclusive, a gente tem até questões diplomáticas envolvidas nisso, né? O Biden, por exemplo, ele já disse que ele vai, muito provavelmente, importar petróleo da Venezuela. Enfim, com isso a gente teve um pump legal aqui do Brent, que formou um pivô de alta no gráfico diário, que tava com o alvo estimado pra 80 dólares. E agora a gente deve subir, testar a priori EMA 200 períodos lá em 98,50. Depois a gente testa o pôr de controle aqui do VPVR em 100 dólares, o barril, e depois a gente vai pra 109 dólares lá na Triple IMA de 610 períodos. Caso, realmente, ele consiga superar todas essas existências aqui, o que vai ser difícil, né? Porque, apesar dos pesares, a tendência do petróleo é claramente baixa, tá? E eu venho dizendo, já tem alguns meses até. Quando o mercado financeiro está em queda, nós temos uma necessidade de você ter a desvalorização do petróleo. Por quê? O petróleo é a principal fonte de energia do mundo, com energia cara você não tem uma economia funcional, né? E a gente tá vendo aqui o petróleo subindo, isso sobe energia, risco de recessão aumenta, né? Que eu comentei isso no vídeo de ontem. E, muito provavelmente, nós vamos ter um aí, se continuar subindo, né? Nós teremos aí mais um ano aí de crise pela frente, e não vai ser uma crise simples, não, tá? É uma crise que eu venho anunciando aí, basicamente, desde 2017. Só por constatar, isso aí começou com a dívida de títulos públicos na China, tal como bolha imobiliária. Muita gente que acha que, ah, é maravilhoso você investir em imóveis. Cara, não tem maior burrice do que você investir seu dinheiro em imóveis, porque a gente tá em uma bolha imobiliária já tem um bom tempo, meio que estourando agora, tá? Então, é isso aí. Então, muito antes de Covid, qualquer outra coisa, já era estimada essa crise aí, tá? É, DXY, que mostra a força do dólar, né? A gente teve o DXY perdendo essa linha tendência de alta aqui, conforme eu disse. É, uma vez perdeu a linha tendência de alta, não tem por que eu ficar insistindo nela. Peraí que o DPI do meu mouse tá alto demais. Eu tô demorando pra me acostumar. Calma aí. Pronto. Pronto. A gente perdeu essa LTA aqui e com a perda dessa LTA a gente veio buscar LTA inferior, que eu disse, né, no vídeo de ontem, que eu esperava... De ontem não, no último vídeo que eu falei do DXY, eu esperava o dólar aqui nos 110 pontos, tá bom? Então, caso perca essa LTA, a gente poderia vir buscar aqui 108,50. O que pro mercado de variáveis é bom, porque significa que o mercado, as pessoas estão menos dolarizadas, né, mais expostas a assumir risco. Lembrando, quando a gente tem o dólar muito forte, o mercado de variáveis, ações, criptomoedas, outras moedas, a gente vê que o dólar hoje ele tá pela primeira vez em muito tempo valendo mais que o euro, né? E, se eu não me engano, passou a Libra Esterlina também, eu preciso confirmar depois, mas enfim, o dólar tá em uma supremacia monetária gigantesca, né? Enquanto que isso é ruim pro mercado, como todo a gente vê a relação. Só que agora tende, né, a fazer uma pequena correção que pode aí acabar impulsionando o mercado pra alguma alta, alguma espécie de pullback. Dólar real, a gente tem o dólar fechando 5,22, mas veja, pra mim ele deu uma pernada de baixo, né, um maruboso aqui de baixo ontem. A gente tá fazendo uma correção, esse pullback tá, por enquanto, travado no nível 0,2, 3,6. Enquanto ele estiver abaixo de 5,26, há uma chance muito grande de o dólar tá simplesmente fazendo aí uma bandeira de baixa, tá? Um maruboso seguido de pequenos candles indo na contramão de uma tendência principal é uma bandeira de baixa. que poderia levar o dólar aí, quem sabe, se for pegar o nível de 1,6 de Fibonacci, 5,01, tá? Coincide muito bem com o teste da DTA que vem lá de trás do último fundo do dólar. Então, particularmente, eu acredito que se dotar de dólar deva buscar 5,01. Lembrando, níveis de Fibo que a gente tem aqui, 5,10, né, que é o nível 1,2, 1,4, 5,06 e 1,6, 5,01. A S&P 500, né, o principal índice de economia global, médias 500 empresas, 500 principais empresas da economia estadunidense. A gente tem aqui uma LTA sendo testada, né, mercado em queda hoje, muito por conta aí do anúncio da OPEP, mas a gente testou aqui muito próximo a EMA de 70, perdão, de 34 períodos, depois a gente deve testar de 50 períodos que coincide um teste da LTB, dessa LTB que vem de meados de agosto, foi testada novamente em meados de setembro e pode ser que venha a ser testada novamente, coincidência ou não, em meados de outubro, tá bom? Não acredito que vá romper, eu ainda acredito em recessão econômica, tá? Desde, repito, desde 2017, a gente vem falando aqui no canal de uma recessão global, tá acontecendo agora, muita gente chama essa crise de mãe de todas as crises, há quem considere que vai ser pior que a crise de 1929, não sou tão pessimista assim, mas, enfim, teremos uma crise aí no sistema como um todo. Ah, Twitter, né, já que nosso queridinho Elon Musk comprou o Twitter, né, anunciou compra no Twitter, 44 bilhões pelo Twitter, só pra constar, isso aqui daria pra você medir totalmente essa alta simplesmente traçando o Fibonacci no gráfico. Então, não vem com esse papo que, ó, aconteceu porque o Elon Musk falou que ia comprar, não. Muito antes disso, o mercado tava se movendo, tem gente que tinha informação privilegiada, e o gráfico comprova perfeitamente isso. A gente fez uma correção depois de uma pernada de alta que travou no nível de 0.5 de Fibonacci, e agora, se a gente for pegar aí os alvos dessa alta, nota que ele bateu perfeitamente no nível 1.4, e começou a fazer uma bandeira de alta aqui, que ainda pode vir pegar no nível 1.6 de Fibo, levando as ações do Twitter pra 54 dólares e 85 centavos, né, o que faria muito sentido. Por fim, nosso foco aqui, que é o mercado de cripto, né, nós temos aí o Bitcoin, é... em um padrão de acumulação definido por Richard Emile Wyckoff, no qual nós tínhamos uma pernada de baixa, essa pernada de baixa segurou no nível 0.5 de Fibonacci, retração de Fibonacci, não conseguiu superar, é... e ainda temos uma LTB pra ser rompida, ou pra ser testada, pelo menos, que é algo que o mercado deve fazer por volta aí de 20.500 dólares aí, tá? Eu imagino sim o Bitcoin chegando em 20.500 dólares cedo ou tarde. É... gráfico aqui de 4 horas, a gente pode ver algo do tipo, né, 20.500 dólares seria um teste nesse topo anterior que ele fez, tá? Então, ele tentaria romper esse topo, não conseguiria e voltaria a cair. Cara, a gente está brigando justamente na região de 3 barra 8 desse leque de gain, né, há muito tempo, perdão, 4 barra 1, não sei de onde eu teria 3 barra 8, 4 barra 1 do leque de gain, se perder aqui, a gente deve voltar a testar a região de 8 barra 1 em 19.000 dólares, porém, se conseguir se manter acima, grande chance dele vir testar aqui 21.100 dólares aí, que seria a região aí de 4 barra 1, tá bom? Por fim, uma hora no Bitcoin, a gente tem se mantido aqui nesses canais de 5-8, né, bem definidos aqui, vem se mantendo aqui acima, probabilidade de teste em 20.600 dólares aproximadamente, tá? Então, imagino sim que o Bitcoin deve subir um pouquinho, tá? Há grande chance, na minha opinião, tá? de o Bitcoin subir um pouquinho, pode ser que ele caia um pouco esse dia, mas depois deve vir testar 20.600, depois, se ele não conseguir romper, ele volta a cair, tudo isso, porque a gente vê algo meio semelhante acontecendo com a S&P 500, o Bitcoin cada vez mais segue a S&P 500. É, Ethereum, Ethereum parece ter feito uma base de preço bem interessante por volta dessa faixa aqui, tá? Em 1.280 dólares, né? E tente se manter acima dos 1.280 dólares, pode ser que o Ethereum também, tal como o Bitcoin, ele venha subir, quem sabe testar 1.500 dólares, né? Coincidiria com o teste dessa LTB aqui, ele vem seguindo também lá de meados de agosto, né? É isso? Isso, meados de agosto, formou aqui esse ombro, cabeça, ombro e muito provavelmente deve testar aqui essa região pra depois, quem sabe, derreter. Vamos ver, a hora da verdade vai ser não romper meu LTB. Enquanto não romper LTB, não tem o que falar de compra nem de venda, a gente fica simplesmente de boa e de fora. E lembrando que ainda tem alvo em 1.161 dólares que eu acho bem provável vir buscar. Por fim, só pra gente encerrar aqui, temos aí a Ada Cardano, a qual ela não conseguiu superar esse nível de 1, entre 0.6 e 0.7 de retração de Fibonacci, começou uma queda e com alvos, tá? Se você levar em conta essa pernada desconsiderando sombras, é o primeiro alvo aqui, que ela deve buscar 0.39, depois 0.37 e depois 0.356. Acho bem provável Cardano vir buscar esses níveis aí, tá? Pessoal, era bem dizer isso, tá? Sem muitas delongas, vídeo mais rápido aí, mas pra contextualizar vocês, peço então, curta, se inscreva, compartilha, siga a gente aqui nessa rede social, também, cogite fazer perto do grupo Fripe, perdão, grupo Fripe, grupo Vip e canal da FoxBeat e Discord da FoxBeat por esse vídeo, é isso, falou, fui, tchau, tchau, adiós.